Música Como é que você está vendo aí? A gente fica fedendo, né? Às vezes traz cachorro morto, gato, né? Toda vez aí vem muito bicho louco aí, né? Mas aqui também o pessoal que mora nas beiradas aqui, eles jogam lixo direto dentro do garapé, né? Pouca gente que bota na lixeira aí, eu acho que uns 20%, eu acho, né? Aí o resto joga no garapé, né? O pessoal que não ajuda a preservar a natureza, né? Música Nosso Rio Negro, ele é muito rico na nossa cidade, sabe? Então a consciência da população vai ser muito gratificante para a nossa cidade. Música 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 Música